Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, São Vicente, desculpem o barulho, mas é por uma boa causa, pra homenagear um aniversariante muito especial, o nosso amigo Sidney! Cadê você Sidney? Vem pra cá que tem um presente bem discreto pra você, cadê o Sidney? E eu quero chamar também a Sidney! Cadê vocês, meus amigos? Vem pra cá que tem um presente bem discreto pra vocês, Cadê os aniversariantes? Na frente do carro, meus amigos, na frente do carro, Sidney, cadê o Sidney? Eu queria pedir uma salva de palmas pro Sidney! Aniversariante do ano, parabéns Sidney! Cadê a Sidney também, cadê a Sidney? Eu queria pedir pros dois caras aí na frente do carro, na frente do carro, Cadê as palmas, gente? Mais palmas pra Sidney! Aniversariante do ano, parabéns Sidney! Canta pra eles, canta! Vamos lá pessoal, dá um bom parabéns, dá palmas da mão, vamos lá! Parabéns pro Sidney e pra Sidney, todo mundo junto! É isso aí, Sidney, 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 por gentileza, de frente pro carro, porque hoje vocês são os homenageados da noite, aniversariante do ano, Ô Sidney, 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 vocês tem um coração forte, meus amigos, andar fazendo check-up, Sidney é ela! Hoje é dia de fortes emoções, hein minha amiga? Prepara o coração, que vocês são os homenageados da noite, aniversariante do ano, Ô meus amigos, eu mal cheguei, já tenho surpresa pra vocês, meus amigos, vocês não são fracos não, vocês são chique mesmo, Mas essa surpresa eu vou fazer através do Sidney, eu queria pedir pra Sidney, fechar os olhos do Sidney, por gentileza, Porque tem, você fecha os olhos dele, não deixa ele olhar, não precisa ficar com medo não, viu Sidney, Que não é nada que morde não, hein? Não é nada que morde nem machuca, pode ficar tranquilo, meu amigo, Cadê a surpresa do aniversário da noite do ano? Pode deixar ele olhar agora, pode deixar ele olhar, uma salva de palma pro Sidney! É o Sidney Chambinho! Olha só, Sidney, esse coração gigante que colocaram em você, é pra simbolizar o amor que todos aqui tem por você e pela Sidney, Dá uns mil corações esse aí, viu Sidney? Olha só, hein? Vamo lá, todo mundo junto, parabéns, vamo lá, todo mundo junto, pros dois, hein? Vamo lá, todo mundo junto, pros dois, hein? Parabéns, Sidney, Sidney! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia é o seu dia Parabéns, parabéns, do grande novamente que a gente perde bem É briga, é briga, é briga, é briga, é briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É isso aí, Sidney, 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 Sidney Chambinho Ô Sidney, esse coração gigante colocado em você, é pra simbolizar o amor que todos aqui tem por você e pela Sidney Dá uns mil corações isso aí, viu meus amigos Ô Sidney, você ficou chique de Chambinho, dá uma voltinha com ele de você de Chambinho Cadê as palmas, gente? Olha só, tá chique mesmo Ô Sidney, vocês vão ficar famosos aqui no bairro, depois dessa homenagem, hein Se vocês candidatar vereadores aqui, vocês ganhem, Sidney Vai ter mais votos que o Gouveia e o Tiririca juntem, Sidney Não é brinquedo, não Meus amigos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessas palavras Que vêm do fundo do coração, que vêm com muito amor e carinho Pra homenagear todos vocês Só que eu vou começar por você, Sidney Aguenta coração, meu amigo, porque hoje é o seu dia Sidney Chambinho Vai chorar, Sidney Vai chorar já Vai chorar, vai molhar o coração Vai chorar Meu amado e querido esposo Hoje o dia é especial E eu não poderia deixar de celebrar a vida daquele que um dia escolhi para estar ao meu lado Não preciso dizer muito Mesmo porque as palavras deixam de traduzir o que o meu coração quer expressar Meu amigo, meu namorado Admiro e amo você E me orgulho de tê-lo ao meu lado Que eu possa acordar a cada dia Olhar e dizer Como é bom amá-lo Como é bom ser amada por você Preciso de você a cada dia Com todo o meu carinho, parabéns Tenha um feliz aniversário É isso aí, Sidney, cabe as palmas, gente Que amor, hein, Sidney Olha só, né, frau, Sidney Só que agora A homenagem é para o Sidney Eu queria pedir para alguém fechar os olhos da Sidney Agora Vê porque tem surpresa para a Sidney Não, não Outra pessoa vai fechar os olhos dela Outra pessoa Qualquer um, qualquer pessoa Ela não vai brigar, não Pode fechar os olhos dela Queria pedir para alguém tirar ali Isso Essa surpresa aí, meu amigo Que está em você Você, por gentileza Por gentileza Olha só Repata o coração Para ela é, minha amiga Ela não está vendo Para ela é surpresa, sim Ela não está vendo Ela está de olho fechada Ela não sabe o que vai acontecer Olha o cabelo Olha o cabelo Não vai desmanchar o cabelo dela Que está bonito, hein Opa Repata o coração É por cima Não, é por cima É o contrário É o contrário Não, é o contrário Pera, pera aí Que eu vou até aí Eu vou até aí Pera aí Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê É o cara Como eu sou a louca Caraca Hoje vai ser uma festa Também vai passar O seu lugar É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos de certeza Música Música Vou te dar foto dela. Cadê as palmas a Sidney Chambinho? Pode deixar lá. Vai dar uma voltinha pra pedir você do Chambinho. Cadê as palmas, gente? Olha só, você tá parecendo um moranguinho, meu amigo. Olha só. Tá chique mesmo, hein, Sidney? Eu queria que você prestasse bastante atenção nessas palavras que vem do... Olha, filma, minha amiga, filma lá ao vivo ali pra todo o Brasil ali. É a cinegrafista da Globo aqui. Corta pra ela, corta pra 16 aí, minha amiga. Que só vai dar a Sidney, só vai dar ela. Aguenta o coração, Sidney, porque hoje é o seu dia. Cadê a mensagem da Sidney Chambinho? Chora não, bebê. Ela vai chorar. Ela tá chorando já, olha como é, chora. Mãe, estamos hoje reunidos para homenagear você pelo seu aniversário. Queremos que este dia seja repleto de alegrias. E que a cada momento você seja surpreendida com acontecimentos agradáveis. Sabe, mãe, o que mais poderíamos esperar da vida se já temos a grande sorte de poder contar com seu carinho? Temos somente que agradecer a Deus por ser tão generoso, permitindo que pudéssemos ter adivinhado o que estamos precisando. Felicidades. Saiba que estaremos sempre ao seu lado, fazendo tudo o que for possível para essa pessoa que tem tantos méritos. Seremos felizes no dia em que percebermos que a vida lhe presenteará da maneira que você merece. Amamos você, mãe. Feliz aniversário, seus filhos. É isso aí, senhor Jornal, com as palmas da mãe do ano. É a mãe mais querida do Brasil, ela merece. Olha só, mas não para não, Sidney. Tem mais homenagem para você e para o Sidney aí. Aguenta coração, hein, meus amigos. Que essa é para vocês dois. Hoje é um dia muito especial para todos nós que gostamos tanto de você. É o seu aniversário. Bom seria se todos os dias pudéssemos fazer uma festa para comemorar a sua existência. Já que o nosso coração se alegra muito por sua vida. Queremos ter sempre a sua companhia. Hoje, de maneira mais carinhosa. Queremos dizer que você é muito importante em nossa vida. Desejamos que este seja o seu melhor aniversário. Que esse seu dia seja repleto de alegria. Que você tenha sempre muita saúde e paz. E que tudo o que deseja seja alcançado. Tudo de bom para você. Feliz aniversário. Cadê as palmas, gente? Mais palmas que eles merecem. Cadê as palmas? E a amiga Sidney aí, Sidney. Quem dedica essas... Eu vou começar aqui. Deixa eu ler aqui. Quem é que está homenageando você? Ô, Sidney. Quem dedica essa mensagem para você com muito amor e carinho é a sua esposa apaixonada, Viviane. Suas filhas também, a Paula e Amanda. Paulo. Paulo. É o Paulo? É o Paulo? É o Paulo. É que a letra aqui é de médico, viu, Paulo? Disse que eu te deixei. Paulo. Mas ele sabe que é Paulo. Ele sabe que é Paulo. Ele corta com os oitados. O Paulo, a Amanda. E todos os puxa-saco aqui presentes. Que eu te desejo. Um feliz aniversário. Minha amiga Sidney, quem dedica essas mensagens para você com muito amor e carinho também são os seus filhos, a Tainá, Coruja, é isso? André também, Adriano e todos aqui presentes também estão te desejando um feliz aniversário, tá? Essa homenagem é o reconhecimento da importância, do amor, do carinho que todos aqui têm por vocês, tá? Essa foi a maneira desgrata, né, meus amigos? Que eles encontraram de demonstrar toda essa amizade, todo esse carinho. E a próxima vez eu venho de helicóptero aqui, viu, Sidney? Pra homenagear vocês, viu? E a Viviane vai descer, tem rapel aqui, jogando pétalas e rosas, hein, meu amigo? Que chique, hein? Olha o cinegrafista da Globo ali, da Record aqui. Filma eles ao vivo aí, meu amigo, pra todo o Brasil. E corta pra eles aí, ao vivo. Quem que eu vou chamar pra eles? Viviane, vem aqui do meu lado, Viviane, por gentileza. Vai chorar também! Vem parabenizar aqui seu esposo. Isso, hein? Viviane, por gentileza. Tudo bem? É só a vez de parabenizar essa pessoa tão importante na sua vida. Aí chama lá e pula e tá louco pra falar. Eu quero agradecer, né, mais um ano de vida do meu marido. Que Deus abençoe ele. Eu agradeço por ele estar do meu lado até esse tempo todo. Vai nascer 26 anos, me aguentando, porque eu sou chata pra caramba. Mas o amor vale mais, né? Então fala mais alto. Então eu desejo muita felicidade pra ele. Amor, né? E muitos anos de vida do meu lado. Viviane, agora por gentileza, agora você vai lá e dá aquele beijo de novela das nove. Acha, vai lá, Viviane. E quando o Johnny Keane dá beijo. Aquele beijo de novela. Olha só, o amor é lindo, hein? Olha, eu queria perguntar se alguém tem o número do corpo de bombeiro aí pra pra cá. Olha, só deixa queimar, né? Canta pra eles, canta pro casal apaixonado. Canta. Hoje a noite vai ser longo, hein? Cadê a Tainá? Agora eu vou chamar a Tainá aqui pra cá. Cadê você, Tainá? Cadê a Tainá? Vamos, Tainá. Tainá aqui do meu lado, Tainá. Por gentileza, você fica com vergonha não, Tainá. Fica com medo não que o microfone é banguela e não morde não. Tudo bem, Tainá? É sua vez de parabenizar essa mãe tão querida, né? E também o nosso amigo Sidney, também. Dá os parabéns pra eles. Fala bastante, hein? Ah, não. Parabéns. Fumando lá e eu fumando tudo. Parabéns pros dois. E agradecer pra minha mãe, né? Obrigado por tudo. E eu amo muito ela. Mãe, obrigada por ela. E esse orelha seca aí. É nóis. Vai lá dar um beijo, galera. Cadê as palmas? Gente, mais palmas que essa mãe merece. É a mãe do ano. Canta pra mãe do ano. Mãe, obrigada por ter sido. É o que a gente tá aqui, mano. Caralho. Olha só, lembrando a todos que hoje é tudo por conta do Sidney da Sidney, eles tão pagando tudo, é três dias de festa. Eles vão mandar matar um boi, vim convidar a galera. Que chique, hein? Olha só. Agora eu vou chamar aqui o Paulo, que não é Paula. Cadê o Paulo? Paula! Vem parabenizá-lo aqui, Paulo. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Tá com vergonha, Paulo? Cadê a Amanda? Amanda aqui do meu lado, Amanda. Amanda é corajosa, Amanda não tem vergonha não. Tem essa, não tem medo do microfone não, né, Amanda? Amanda, por gentileza. Tudo bem, Amanda? É sua vez de parabenizar essa pessoa tão importante nessa vida. Vai, Amanda, fala. Fala, cunhada. Vai, cunhada. Pai, eu te amo muito, obrigada por tudo. Vai, cunhada. Fica tinta, não. Vai, cunhada. Vai, cunhada. Valei pra tu levar o discurso, tá vendo? Vai, cunhada. Parabéns. Aê, valei pra tu corra. Vai lá dar um beijo nele, vai lá dar um abraço nele. Cadê as palmas? Imagina as palmas que ele merece. Não é brinquedo, não é que é só emoção. Canta pra eles, canta. Canta. Cadê o André? O André tá por aí, não? Cadê o André? Ah, tá aqui, ó. Vem dar uns parabéns aqui, André. Vem dar uns parabéns pra sua mãe. Não, filha. O cinegrafista. Não, filha. Não, filha. Não, filha. Corta a parte 18, André. Cachofa! Cadê eu? Parabéns, titio. Cuquinha? Cuquinha, uísque, cara. E mãe, obrigado por ter mentido. Um beijo, te amo. Vai lá dar um beijo nele, mas palmas, gente. Cadê as palmas? Canta pra eles. Canta pra eles. Cadê o Adriano? O Adriano tá por aí, não? Cadê o Adriano? Cadê o Adriano? Escondeu. Vem bem, tá abenizado. Correu? É, tá, Adriano. Não, mas dá um funk, hein? Meu Deus. Beleza? Quero parabenizar aí o meu tio, minha mãe. Falar que eu amo muito eles. Que Deus possa estar abençoando eles hoje e sempre. Amém! Amém. Amém, tio. Abençoe o Risto. Pode bater palmas, gente. Mais palmas. Abençoe o Risto. Cadê o Lyon? O Lyon vai falar, não? Cadê o Lyon? Vem, Lyon. Vem, Lyon. Lyon aqui do meu lado, Lyon. Por gentileza. Vem, Lyon. Se rola. Lyon é o gênio, é isso? É, Lyon. É o puxa-saco? É o puxa-saco. Capricha aí, Lyon. Tem um futuro como o gênio, depende do que você vai falar aí. Sidney é chamele! Queria parabenizar aí a Sidney e o Sidney. Esse cara é um guerreiro, meu parceiro. Tudo de bom para os dois. Parabéns! Aê! E Amanda, meu amor! Pode esquecer da Amanda. Vai lá dar um abraço nele e vai lá dar um beijo. Mais palmas, gente. Cadê as palmas dos aniversariantes? Canta para eles, canta. Quem é para chamar, meu amigo? É para chamar a Mônica, é isso? A Mônica! A Simônica já se escondeu. Ela não quer falar. Cadê a Mônica, a Simônica? Cadê as Nora? Vem as duas. Vem as duas. Uma dá coragem para a outra. Vamos, vamos, vamos. Cadê a Mônica e a Simônica? Vai, Mônica. Quer mais um copo de um escondeu? A Mônica ali, ó. Cadê a Mônica? Traz aí. Mônica! O microfone é banquete. O microfone é passamento. A Mônica, ó, agora vai falar. A Mônica vai falar. Ela veio para o livro e espontânea pressão. Pegaram ela pelo cabelo ali e saíram arrastando, que eu vi. Tudo bem? Eu quero falar da Mônica. Bom, Sidneya, nesse seu dia, eu fico muito feliz por ter... Por fazer parte da sua vida. E, sinceramente, de coração, eu amo muito você. E não só hoje, como todos os dias, eu quero que você seja muito feliz. Beijo meu, dos seus netos. E é isso. Cadê as palmas? Falou, boneco. É coruja essa nó, hein? Vamos bater palma, olha só, hein? Olha só, a gente percebeu que você tem um carinho especial por essa sogra, né? Olha só. Olha só. Vai falar, né? Ela não tá correndo, ela tá com vergonha, né? Depois, se ela decidir, quem? Vamos lá. Você tá roubando, não é pra cantar, não, minha amiga. É só pra dar os parabéns, só. Não é pra cantar, né? Tudo bem? Oi, maninha! Fala, maninha! Fala, maninha! Fala alguma coisa. Não sabe falar? Gente, é sério, não sei. É sério. Não sabe falar? Parabéns, safada. Ela é uma sogra, rapariga, que desce até o chão. E tá ouvindo da gola, hein? Tá ouvindo da gola, hein? Para, é sério. Eu nunca vou lá mais. E parabéns, na orelha seca. Não desce no chão. Vai lá dar um beijo. Cadê as palmas, gente? Olha só, hein? Pra finalizar, pedindo pra chamar a Paloma. Cadê a Paloma? Vai, Paloma. Paloma aqui do meu lado, Paloma. Pra você não ficar com ciúmes, Paloma. Vem, 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 parabenizando. Vai lá, bolinha. Paloma já tá chorando aqui. Dá um abraço pro meu lado, hein? Tudo bem, Paloma? Tudo bem? Parabéns, pessoal. Tudo bem? Vem, tia, o que é? Fala, Paloma. Acelora! Aê, Paloma! Ai, meu irmão! Vai, Patinha. Ai, meu irmão! 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 Eu vou dar parabéns pra meu sogro lindo. Ai, ai, ai! Que... Mentira! Que te atura! Verdugo! Ele me atura... Ai, ai, ai! Cuida de mim! Ai, eu tô comendo! Ai, ai, ai! Sogro lindo, mentira! Olha lá a cabeça de caixa d'água! Ai, ai, ai! Ele cuida de mim, sempre fica comigo. Fica batendo porque eu atormento ele muito. De manhã, de tarde, de noite. E parabéns pra Sidneya. A minha amiga linda, gostosa. Falou aqui, ó. Parabéns para os dois. Para os dois. Amo vocês. Bora bater palma. Vai lá dar um beijo, né? Ela vai lá dar um abraço, né? Canta pra ela. Agora eu vou chamar aqui os aniversários. Cadê o Sidney? Sidney, aqui do meu lado. Sidney, por gentileza. Que é a sua vez de agradecer, de resumir o que você tá sentindo nesse momento especial. Depois dessa homenagem tão bonita. Primeiramente, parabéns pra você. Tudo de bom, tá? Que essa data se multiplique por muitos e muitos outros anos. Parabéns também pela homenagem bonita que essa família que te ama tanto prestou pra você. Esse é o reconhecimento de todo o amor, todo o carinho que todos aqui têm por você, tá bom? Agora é a sua vez. Bom, eu quero dizer aqui pra todo mundo, muito obrigado por terem vindo. E vamos continuar a festa. Mas ele merece. Cadê as palmas, gente? É o nosso amigo Sidney Chambinho. Cadê o aniversário antes? Sidney, agora é a sua vez, Sidney. Sidney aqui do meu lado. Por gentileza, dá uma licenciinha pra ela passar. Dá uma licenciinha. Primeiramente, parabéns. Tá tudo de bom. Que essa data se multiplique por muitos e muitos outros anos, tá bom? Agora é a sua vez. Então, quero agradecer primeiro a Deus, que todos estão aqui, pela sua festa maravilhosa que eu tô tendo. E pela minha sobrinha que tá fazendo um ano de casada amanhã. Que ela fica com ele para sempre, que nunca tem desabéns. Tá? É isso que eu tenho de hoje pra todos. E muito agradecido por todos vindo da minha festa e do meu irmão. Parabéns pro meu e pro meu irmão. Tá? Beijo pra todos. Mas ela merece, gente. Cadê as palmas? É a Sidney, é a Chambinho. Agora, gente, pra finalizar, pediram pra chamar o Marquinhos. Cadê o Marquinhos? É o Marquinhos aqui do meu lado. Marquinhos. E falaram que você vai ter que dançar uma música na hora que vem do carro, é verdade? Tá, aqui que você ia dançar dentro profissional. A gente vai ver isso daqui a pouco, hein? Vou colocar o Lepo Lepo lá. Parabéns pro meu tio e minha tia, que desde pequeno eu lembro o Guquinhos vindo nos piva dele. Minha tia brincando lá com as bonequinhas, eu era pequenininho. Sem palavras, que Deus abençoe sempre a vida deles e sempre seja feliz. E põe a música que eu danço mesmo. Cadê as palmas, gente? Agora vamos cantar um parabéns para os adversariados. Vamos lá, todo mundo chanta uma palminha na mão, porque eles merecem. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pus aniversário e antes nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Sidney, Sidney, Sidney é a Chambinho. Ô Sidney, quem que ligou pra gente lá? Quem que foi que ligou pra gente? Eu sou a Viviane. Viviane? Minha amiga, a Viviane me ligou. Viviane, é você ou não? Não é eu. A Viviane me ligou, eu tava em Salvador, meu amigo. Eu vim correr pra homenagear vocês. Tava com a Iverte, lá com a Claudinha, com todo mundo lá. Eu vim correndo pra te homenagear. É que Salvador é uma roupa que é insuficiente pra ver que é que tá aqui. Tá fazendo homenagear. Vinha pra cima e ir até o chão, hein? Quebra tudo, hein? Vinha pra cima e ir até o chão. Vamos lá. Tome, 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 tome. Obrigado. Ok, tico, tico. O que é isso? O bojo do pesadão, carigado para espreite É tudo que eu sempre quis, tem que ficar com a mente O mano tá tipo bombe, a fila com bomba é barata Beleza, tá querendo quem tá? Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tárarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, lomba, 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 lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba lá Hoje eu tô pesadão, carigado, vários pente É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina bomba, granada Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Cadê as palmas, gente? Olha só, hein? Quebraram tudo, hein? Mais uma vez, parabéns, Sidney e Sidney Que essa data se multiplique por muitos e muitos outros anos Parabéns também pela animação, hein? Quebrou tudo A sua sogra quebra tudo mesmo, hein, amiga? É, ela não é fraca, não Parabéns E a próxima vez eu venho de helicóptero, trio elétrico E eu vou trazer uma drag queen aqui pra dançar com a galera Quero pedir desculpa aqui pros vizinhos pelo barulho Não sei muito barulho, não, né? Mas só é por uma boa causa Pra homenagear esses dois aniversariantes tão queridos, né? O Sidney e a Sidney Agora conhecidos como Sidney e Sidney, o quê? Vai pegar, hein, Sidney? Chambinho Quero agradecer também a nossa amiga Viviane Que ligou pra gente, querida, Viviane? Se precisar do nosso serviço é só falar com a Viviane Que ela já é nossa cliente Você vai ganhar 30% por causa da pessoa que você indicar, viu, Viviane? É brincadeira, Viviane, não se anima não, viu? Tchau, gente, obrigado Cadê as palmas dos aniversários do ano? Parabéns, Sidney e Sidney Olha, canta pra eles, canta